Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado, porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Hoje eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar, seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato, porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista, porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista, que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado, porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus robes favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu iria dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus robes favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato, porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista, porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista, que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado, porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista. Que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu iria dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com o meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com o meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu iria dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado, porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com o meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com o meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu iria dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus robes favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com o meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar, seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar, seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com o meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar, seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar, seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus robes favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato, porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista, porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado, porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com o meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu iria dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar, seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura, por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir, é muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir, é muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir, dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar, seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar, seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura, por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já tô acostumado com o meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu tô sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim num dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus robes favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura, por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir, é muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir, é muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir, dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já tô acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu tô sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já tô acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu tô sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar, seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar, seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura, por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir, é muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir, é muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim num dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já tô acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu tô sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim num dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático. Sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim num dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já tô acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu tô sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já tô acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu tô sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus robes favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu sou um motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já tô acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu tô sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já tô acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu tô sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar, seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já tô acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu tô sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato, porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista, porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado, porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato, porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista, porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado, porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato, porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista, porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado, porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre a bem. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir, é muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir, é muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar, seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já tô acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu tô sempre atento. Eu tô sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já tô acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu tô sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim num dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato, porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista, porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado, porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me impedem de eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo. Que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar, seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus robes favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático. Sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus robes favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim. Por que será que eu dirijo tão bem assim. Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já tô acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu tô sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus robes favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem de eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus robes favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir, é muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir, é muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir, dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar, seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato, porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista, porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista, que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado, porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção, por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento, por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu iria dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar, seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo, mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já tô acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu tô sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido mesmo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado, como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem para eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo para ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou para todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem para eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro está cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro para todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo para tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige para mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com o meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu estou sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser a hora que eu quiser. Todos os meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com o meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim num dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada. Eu amo dirigir. Eu sou muito grato. Porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista. Porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado. Porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir. E hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo. Por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já tô acostumado com meu carro. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu sou confiante dirigindo. Mas eu sempre presto muita atenção. Por isso eu dirijo bem. Por que será que eu dirijo tão bem assim? Eu tô sempre atento. Por isso eu dirijo tão bem assim. Eu adoro dirigir. É muito bom pegar a estrada e curtir a vida. Eu amo dirigir. É muito bom poder ir pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Todos meus amigos dizem que eu sou um ótimo motorista. Eu tenho orgulho do motorista que eu sou hoje. Eu dirijo tão bem que as pessoas sempre me pedem pra eu ir dirigindo. Todo mundo fala que eu dirijo muito bem. Eu sou muito habilidoso no volante. Eu sou grato por dirigir tão bem assim. Eu sou um motorista tão calmo que as pessoas estão sempre me pedindo pra ensinar elas a dirigir. Hoje eu vou pra todos os lugares com meu carro. Eu sou um excelente motorista. Eu nunca pensei que eu ia dirigir tão bem assim um dia. Hoje eu adoro dirigir. Dirigir é muito conveniente. Dirigir é um dos meus hobbies favoritos. Eu dirijo bem em qualquer lugar. Seja no trânsito ou na estrada, eu amo dirigir. Eu sou muito grato porque eu perdi rápido o medo que eu tinha de dirigir. Eu sou um ótimo motorista porque eu dirijo rápido, mas sempre de maneira segura. Por isso que eu nunca me envolvi em nenhum acidente. Eu dirijo tão bem que as pessoas pedem pra eu manobrar o carro delas. Eu sou tão bom motorista que meu seguro tá cheio de bônus. Eu adoro dirigir. Eu vou com meu carro pra todos os lugares. Eu adoro essa sensação de liberdade. Eu dirijo pra tudo quanto é lugar. Hoje o meu subconsciente dirige pra mim. Eu não preciso nem prestar mais atenção. É muito fácil dirigir. Hoje eu já dirijo no automático, sem nem pensar. Eu sou um ótimo motorista. As pessoas sempre me elogiam. Dizem que eu dirijo muito bem. Eu sou muito abençoado porque eu dirijo há vários anos e nunca me envolvi em nenhum acidente. Engraçado como antes eu não gostava de dirigir e hoje eu não vou a lugar nenhum sem o meu carro. O meu carro é uma extensão do meu corpo, por isso eu manobro ele tão bem assim. Eu faço baliza com muita facilidade. Eu encaixo o carro em qualquer brechinha. Eu já estou acostumado com meu carro, por isso eu dirijo tão bem assim. Amém. 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 Amém.